Ah, mas ó, falta a última notícia da polícia. Qual? Quem? Quem que não passou no exame? Jesus. Cara, que climão, né, mano? Ele tá preso até hoje, cara. Que climão, cara. Imagina, tu humilhado, foi na CPI, CPMI, na real. Tiraram vários cortes, Deus. Ficou carimbado de golpista. Silvinei Vazquez, ele era o diretor da Polícia Rodoviária Federal do Bolsonaro, que, bom, ajudou a coordenar aquelas blitz super antidemocráticas que ocorreu muito na Bahia, mas foi por todo o Nordeste, né? Que foram blitz antidemocráticas que tinham o intuito de atrapalhar a votação. De atrapalhar a votação com base em pesquisas de locais ali que eram esses lugares onde o Lula teria mais vantagem. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. E se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! E Silvinei Vazquez era o cara que ajudou a coordenar isso tudo, ele que tava à frente da PRF. E ele tá preso desde agosto do ano passado, justamente por isso, né? Por suposta interferência nas eleições de 2022. aí o cara é formado em Direito, quer fazer a prova do OAB, paga a taxa. Ele teve tempo pra estudar. Se inscreve, estudou esse tempo, é verdade. Ele teve bastante tempo pra estudar, isso aí não pode reclamar. Não pode reclamar. preso desde agosto, dá pra ler a bibliografia toda do curso de Direito. Ai, caralho. Aí o cara não fez se humilhar, pedir pro Alexandre de Moraes pra sair, pra fazer a prova, faz e é reprovado. O humilhado não foi exaltado. O humilhado foi exaltado. Foi infelizmente. É o próprio bolsonarista, né? E ele fez direito lá em Santa Catarina, acho que ele é de lá mesmo. Não sei se ele é de lá. Mas, cara, isso é a cara do bolsonarismo. É cara. São um bando de pessoas frustradas com a academia. Tanto que eles são essencialmente anti-científicos. Eles são desprezados pela academia, pelos intelectuais. Isso é até um defeito da esquerda que deveria ser mais inclusiva. Não à toa a gente vê esses caras criando suas próprias referências. Eles criaram o Olavo de Carvalho como um professor, como uma referência científica. Ainda que não fosse nem professor, nem científico. E é isso, cara. É a tosquice desses caras, desses milicos de merda que tem que se apegar a essas figuras. É muito triste, né? Meme pronto, né? É um meme pronto. É uma piada, né? É uma piada, né? É um meme pronto. Total. É. O Silvineza, ele tem cara até de um personagem. Eu acho que se ele tivesse chance de passar a Alexandre de Moraes, nem deixava. Mas ele falou, vai lá, faz lá, pô. Você pode fazer. Pode fazer, vai lá, vai lá. Eu sei o seu potencial, vai lá. Vai lá, campeão. Mas volta e carrega essa tornozeleira.